Sra. Deputada Isabel Pires, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, faz favor. Obrigada Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. No momento em que discutimos no Parlamento o relatório do Governo sobre a participação de Portugal no processo de construção da União Europeia e as prioridades da Presidência Eslováca no Conselho Europeu, é importante analisar o cenário que existe e as perspetivas para o futuro. Assim, é claro para todos e todas que a União Europeia e o chamado processo de integração europeu estão numa encruzilhada. E há, na verdade, uma palavra que pode definir o Estado da União Europeia nos dias de hoje. Crise. Não uma crise única, mas uma crise multifacetada que nos obriga a vários pontos de abordagem e, por consequência, a propostas alternativas e diversificadas no seu conteúdo. Em primeiro lugar, podemos falar de uma crise económica que se tem prolongado no tempo. Estando anunciada uma próxima crise financeira, esta já é utilizada como motivo de chantagem sobre as políticas nacionais. As soluções apresentadas pelas instituições europeias insistem numa tentativa, por um lado, de convergência numa União Bancária, cujo efeito é mais perverso do que benéfico, e, por outro lado, a insistir em ameaçar com sanções quem não segue o plano de austeridade. Colocar os bancos antes dos cidadãos e cidadães continua a ser uma prioridade, mas quem tenta prosseguir um caminho diferente logo é atacado e ameaçado. Daí, passamos para a crise institucional que se vive no seio da União Europeia. As tentativas de suposta convergência apenas acentuam hoje o caráter de reforço de poderes no centro do diretório de países que tudo quer decidir com a Alemanha à frente. O próprio processo do Brexit está a acrescentar fontes de retura nas instituições europeias que estão hoje no impasse. Ora criticam duramente os britânicos, ora admitem que o Reino Unido continuará a ser importante e precisam do Reino Unido e depois a tentativa por parte de alguns de pressionar para que o processo de ativação do artigo 50 do Tratado de Lisboa seja o mais rápido possível e isto também é reflexo deste impasse institucional. Mas a União Europeia também vive numa crise social e uma profunda crise de valores atualmente. Não é por acaso, Seus Deputados, que estamos atualmente num dos pontos mais baixos de direitos sociais desde a Segunda Guerra Mundial, sendo que se tem verificado com mais força nos últimos anos e Portugal foi bem exemplo disso ao nivelamento por baixo dos direitos sociais e laborais. Ataques ferozes à contratação coletiva e direitos no trabalho. Reformas laborais que desvirtuaram por completo o modelo de trabalho para um modelo de salários baixos, subcontratação e poucos direitos. Em nome da concorrência e do mercado, todas as veneces são dadas às empresas, esquecendo os trabalhadores que são quem de facto cria riqueza. O aumento do desemprego com enfoque no desemprego jovem, desprotecção social, baixas de valores de reformas e pensões, aumento da idade da reforma e migração como já há muitas décadas não se via em toda uma geração. Enfim, uma falência do Estado Social que está a ser aproveitada por campanhas anti-imigração e xenófobas, tentando criar um suposto inimigo externo assistindo a um crescimento em alguns países com mais força de grupos e partidos de extrema direita. Por fim, podemos dizer que a União Europeia está a viver um tempo de crise humanitária, não só pela recente vaga de refugiados de países como a Síria, mas também porque as desigualdades sociais são cada vez mais gritantes. Há uma consciência social que se está a perder e também aqui as instituições europeias não têm conseguido responder. Veja-se a questão dos refugiados e todas as medidas que têm sido pensadas para ajudar a resolver o problema. Vezes e vezes sem conta nos deparamos com conclusões do Conselho Europeu que reiteram a cada reunião que é preciso reforçar os mecanismos de recolocação e a divisão do acolhimento dos Estados-membros a refugiados. Mas também a cada reunião que passa. Essas conclusões nunca são postas em prática, tendo a União Europeia chegado ao ponto de fazer um acordo com a Turquia que não resolve nenhum problema, além de ter ajudado a legitimar um regime que tem recebido refugiados nas suas fronteiras com violência extrema. Se sempre estivemos perante um regime, neste caso que levantava de forma algo consensual, dúvidas sobre o seu caráter democrático, hoje essas dúvidas deverão estar cada vez mais dissipadas com as recentes notícias de prisões de quem não concorda com o regime, limitações à liberdade de imprensa, enfim, um déficit democrático cada vez mais latente na Turquia. Assim, Srs. Deputados, no momento de análise da futura Presidência e do que foi alcançado em 2015, cabe-nos pensar seriamente e profundamente sobre o cenário que temos diante de nós. União Europeia dilacerada, cujas divergências latentes estão a começar a vir ao de cima e o Brexit foi apenas o caso extremo dessas divergências, incapaz de responder com solidariedade e humanitarismo aos milhares de refugiados que nos pedem asilo, mas também incapaz de responder às aspirações dos seus povos, fustigados por sucessivos planos de austeridade. Mas também aqui as divergências e as diferenças se começam a acirrar. Olhemos para o processo das sanções a Portugal e a Espanha, o bom aluno que aparentemente já precisa de ser castigado. Aquele a quem, no anterior Governo, todas as medidas, além da Troika, eram elogiadas, mas agora que tem uma configuração política que tenta enverter o caminho da austeridade, já não é do agrado de Chábal e de Issa Blume. Uma União Europeia em que supostamente existem as mesmas regras para todos, mas alguns não precisam de as cumprir, porque a França é França e portanto Portugal será Portugal. Uma União Europeia que nunca deu voz aos seus cidadãos, e vou terminar, Sr. Presidente, para que se pudessem pronunciar passo a passo sobre os tratados e os mecanismos que tanta influência têm nas suas vidas. No momento de clara crise, se não pararmos para analisar este cenário, darmos voz aos cidadãos, acabar com a concentração de poderes no centro e parar de legitimar organismos cuja legitimidade não é democrática, não será o caminho. E termino e concluo com esta frase, Sr. Presidente. Tivesse a União Europeia a capacidade de responder a algumas das crises que hoje atravessa e este seria o momento em que se revogariam regras e tratados que legitimam as nações. A não ser assim, confirma-se que a União Europeia, em vez do espaço resolver problemas, constitui-se como o espaço da maior crise da própria Europa. Muito obrigado, Sr. Deputado. Obrigado. Para uma intervenção, tem a palavra...